Apatita a nicóis cruzados. O grão de apatita é o grão que está no cruzamento dos fios do retículo nessa posição na vertical. A primeira observação a nicóis cruzados é a extinção e podemos verificar que este grão tem uma extinção numa posição em que a forma dele coincide com o fio vertical. A nicóis descruzados confirmamos a forma na vertical e a nicóis cruzados então temos a extinção exatamente nesta posição aqui. Trata-se portanto de extinção paralela que é a extinção característica da apatita nessas seções prismáticas. Se a seção da apatita é hexagonal trata-se de uma seção basal e a extinção será permanente, será uma seção de isotropia. Mas neste caso então temos uma extinção paralela. A segunda observação é sobre a cor de interferência. A cor de interferência é este cinza de primeira ordem. É um cinza muito semelhante àqueles cinzas do quartzo, dos plagioclásios e dos fios patos potássicos. Mas a diferença é que a apatita, a nicóis descruzados, apresenta relevo médio, enquanto que os fios patos e quartzos, que são estes grãos aqui ao seu redor, apresentam um relevo baixo. Então isto aqui é apatita, isto aqui é apatita, isto aqui é apatita, isto aqui é apatita, isto aqui é apatita. E sucessivamente, aqui temos uma seção quase hexagonal, que deveria ser quase isótropa também. Ela praticamente não se ilumina, então é quase extinção permanente. Então as apatitas reconhecemos pelo relevo médio que elas apresentam. São grãos pequenos, muitas vezes inclusos em outros minerais. Então cores de interferência cinzentas, birreferência baixa 0,001 a 0,007 e retardos entre 150 e 250. A terceira observação é sinal de elongação. Neste caso, giramos o mineral 45 graus para a direita, colocamos o compensador e verificamos que a cor desceu na tabela de Michel Levy, não ficou azul. Azul seria subir na tabela, que desceu, então desceu na tabela de Michel Levy. O sinal, portanto, é negativo, que é característico das apatitas nas seções prismáticas. Máclas e zonação não se verificam na apatita. Então apatita anicóis descruzados, cristais formando bastões de pontas arredondadas ou hexágonos, tendendo a formar isto, relevo médio sem clivagem, anicóis descruzados, extinção paralela e cores de interferência baixas. Então essas são as características da apatita anicóis cruzados.